Música Então amigo, certo dia aconteceu aquele acontecimento chave na sua vida Você fez aquele voo com seu amigo, você comprou aquele simulador de voo para computador Ou você ganhou aquele aviãozinho de brinquedo quando era criança Então depois de um acontecimento desses você viu que a sua vocação, que o seu destino, que o seu sonho era ser um piloto de avião Então nesse vídeo eu vou explicar por partes o que você tem que fazer, que barreiras você vai encontrar E o que você vai ter que fazer para superar essas dificuldades para se tornar um piloto de avião Primeiramente você tem que saber que existe uma hierarquia de licenças de voo Então independente se você quiser ser piloto de linha aérea, piloto de jato executivo, piloto de táxi aéreo, etc Antes de tudo isso você terá que obrigatoriamente se formar primeiramente como piloto privado Que é o primeiro passo que você vai ter que executar para assim poder seguir em frente na sua carreira e começar o segundo curso Que é o de piloto comercial Mas nesse vídeo eu vou me focar apenas no seu primeiro passo Então vamos ver o que você vai ter que fazer para se tornar um piloto privado Para ficar mais fácil de entender você tem que saber que o curso é basicamente dividido em duas partes Primeiro vem a parte teórica do piloto privado, os estudos, etc E depois vem a parte prática do piloto privado, que são as aulas de voo Então a primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma escola de aviação para começar o seu curso teórico de piloto privado Para se matricular nesse curso você tem que ter no mínimo 17 anos, ter um ensino fundamental completo e o mais importante Ter dedicação Nesse curso teórico que tem na maioria das vezes 4 meses de duração Você vai aprender através dos professores e dos livros 5 disciplinas de aviação Teoria de voo Regulamento de tráfego aéreo Conhecimentos técnicos Meteorologia para aviação E navegação aérea visual E pergunta A matéria é difícil? Então se você for parar para analisar cada aula, cada conceito que o professor te explica e etc Você vai ver que a matéria é fácil, sim Mas o X da questão é o seguinte A mesma matéria sendo simples de entender É muita coisa que você vai ter que decorar Então é fácil de entender? É Mas é coisa fácil aos montes E ainda mais nesse tempo curto Porque você vai ter apenas 4 meses para decorar toda essa matéria Então no curso teórico a matéria é fácil Mas mesmo assim você vai ter que passar madrugadas estudando Mas não para entender a matéria A matéria você já entendeu Você vai ter que passar madrugadas estudando para conseguir decorar tudo aquilo Não correr o risco de esquecer algo justamente na hora da prova Aí tem o seguinte, alguns aeroclubes já tem provas durante o decorrer do curso Já para o aluno ver como ele está te saindo no aprendizado da matéria Aí uma coisa que é comum acontecer é o aluno ir mal nas primeiras provas Então uma coisa que os senhores têm de estar cientes é que o seu aprendizado na sala de aula Não depende unicamente do professor Então durante as aulas, além do professor como fonte de conhecimento Você vai ter com você um artefato de alta tecnologia futurista chamado livro Pois o professor vai estar com você somente algumas horas por dia Que é durante as aulas Mas o livro vai estar à sua disposição durante o dia inteiro Então mesmo que você não entenda a maneira que o professor explica algum exercício Alguma matéria e etc Você pode e você deve recorrer ao livro Tudo que o professor tem obrigação de ensinar também está nos livros E de uma maneira super detalhada e didática Mas então por que você tem que fazer esse curso teórico? O que vem depois? Ao final desses 4 meses de curso teórico você vai ter que fazer a temida prova da NAC Nessa prova você vai ter que responder 20 questões de cada uma das 5 matérias Ou seja, ao total você vai responder 100 questões E para ser aprovado você tem que ter um aproveitamento de 70% Ou seja, cada matéria tem 20 questões, certo? Então de cada 20 você tem que acertar no mínimo 14 de cada matéria Mas por que o termo temida prova da NAC? É pelo seguinte, a maioria dos locais de prova oferece essa prova online Então você vai fazer a prova ali no computador e etc Aí quando você clica em começar a prova As questões são sorteadas no banco de dados no mesmo segundo e aleatoriamente Isso também é conhecido como o princípio roleta roça Ou seja, por sorte você pode pegar todas as questões super fáceis Algumas até mesmo uma respondendo a outra Ou pode acontecer exatamente o contrário Sabe aquele capítulo que você não estudou? É, então pode cair várias questões somente sobre esse capítulo Mas como a NAC é a nossa amiga e ela está aqui para nos ajudar Não está tudo perdido se você for reprovado na prova A prova da NAC ou banca da NAC como ela também é conhecida Tem um fator chamado segunda época Que funciona assim, você vai fazer 5 provas lá no dia, certo? Então se dessas 5 provas você for reprovado em 1 ou 2 provas Você fica de segunda época Aí com isso você pode voltar lá alguns dias depois E fazer somente aquelas 1 ou 2 provas que você foi reprovado Ou seja, meio que uma segunda chance Agora se você for reprovado em 3 matérias, por exemplo Não tem jeito Você vai ter que refazer todas as 5 provas mais uma vez Mas então vamos adiante Supomos que você se dedicou, você estudou, etc E passou na prova da NAC Então agora que você foi aprovado Você é o feliz proprietário de um CCT O Certificado de Conhecimento Teórico Esse é um documento virtual Basicamente é o seu nome que fica registrado no site da NAC Mostrando que você fez a prova e foi aprovado De primeira ou segunda época E lá também é mostrado a data de validade da prova Que no caso dos pilotos privados é de 2 anos O CCT é um dos documentos que você vai precisar Para poder prosseguir para a segunda parte Que é o curso prático Mas antes vamos voltar um pouco Agora que você já entendeu todo o sistema De como funciona o curso teórico Está na hora de saber todas as opções que você tem E algumas coisas que vão poder te ajudar A primeira coisa é Atualmente para você fazer a prova da NAC Não é obrigatório você fazer o curso teórico Ou seja, você pode comprar os livros de aviação E estudar em casa E quando você se sentir preparado Você pode ir lá e fazer a prova da NAC E sim, muitas pessoas conseguem passar através desse modo Eu mesmo tenho amigos que conseguiram passar Na prova da NAC sem ter feito o curso teórico A maioria deles fizeram isso Porque não moravam perto de um aeroplube Então, já que não é obrigatório fazer o curso Também não é obrigatório ser aprovado no final do curso Pois se você fizer o curso teórico E for aprovado no final No encerramento do curso você recebe o diploma Falando que você fez o curso teórico e foi aprovado Mas no caso do curso de piloto privado Isso não é obrigatório Então se por algum motivo você parar no meio do curso Não chegar até o final Ou então não for aprovado no final do curso Você pode sim fazer a prova da NAC E obviamente na prova da NAC É que sim, é obrigatório ser aprovado nelas Mas antes de decidir estudar sozinho Se pergunte Se não é obrigatório fazer o curso Por que o pessoal faz? Acreditem, o apoio de um professor O planejamento de aulas E os colegas ali pra te ajudar Fazem uma diferença grande E ainda nessa área Uma dica valiosa é Se você ainda é novo demais pra começar o curso Ou se você ainda está vendo o quanto você vai começar Já compre os livros do curso agora Antes mesmo de se matricular Porque assim você já vai se familiarizando com o assunto Então o impacto das aulas não vai ser tão grande Quando você começar E uma coisa importante sobre os livros é Quando você for comprar os seus livros Peça sempre a versão mais recente A versão mais atualizada Pois a conforme os anos vão passando Os autores vão atualizando as edições E outra opção que você tem se chama Faculdade Atualmente existe um curso superior Uma faculdade para pilotos É o curso de ciências aeronáuticas Ou curso de aviação civil Que no momento também não é obrigatório fazer Ou seja, você pode se formar e trabalhar como piloto Sem ter essa faculdade Mas o que esse curso de faculdade pode afetar a sua vida? E o primeiro tópico é A faculdade equivale a sua formação teórica Ou seja, se você começar pela faculdade Você ao longo dos semestres Vai estar apto a fazer a prova da NAC E sem precisar se matricular no curso teórico do aeroclube Mas no caso dos pilotos O momento de maior valor dessa faculdade Vai ser quando você for tentar algum cargo maior Como piloto de linha aérea Porque se nesse momento você já tiver essa faculdade Você vai ter chances muito maiores de conseguir esse cargo Mas algumas pessoas ficam realmente nessa dúvida Ah, mas com essas opções por onde eu começo? Pelo aeroclube ou pela faculdade? Amigo, independente de qualquer fator Uma coisa muito importante na sua formação Vai ser o... capital Pra você se formar como piloto privado Você vai gastar entre 9 e 17 mil reais E pra você dar continuidade ao curso Se formar como piloto comercial Você pode gastar até 70 mil reais Primeiro você tem que ver o seu poder financeiro Situação 1 Você não é milionário E você vê que talvez o dinheiro possa acabar antes do esperado Nesse caso não faça faculdade ainda Comece pelo aeroclube Porque a faculdade particular de aviação não é barata Porque imagine o seguinte Você que não tem muito dinheiro sobrando Vai e decide começar pela faculdade Faz a faculdade e termina ela Aí agora com a faculdade concluída Você vai começar as suas horas de voo lá no aeroclube Só que você vai lá Faz 10 horas de voo e o dinheiro acaba Aí nessa situação o que você vai fazer? Você é formado, certo? Você é formado no curso de ciências aeronáuticas Então você pode trabalhar nessa área Então você vai trabalhar pra você poder pagar o restante das horas de voo Só que formado nessa faculdade Você vai trabalhar na aviação? Vai Só que no solo Na área de aeroportos por exemplo e etc Você vai trabalhar na aviação? Vai Mas não como piloto Porque afinal você não tem as suas horas de voo Mas afinal o que você quer é voar, não é? Então o que o pessoal faz nesse caso específico? Você começa pelo aeroclube Se forma como piloto privado primeiramente Depois se forma como piloto comercial Arranja seu primeiro cargo na aviação E com esse salário aí sim você começa a sua faculdade E depois que finalizada a faculdade Aí sim você sai à procura de cargos maiores Ou seja, inicialmente você não teria dinheiro pra fazer aeroclube E depois faculdade, certo? Só que nesse caso primeiramente você já vai se formar como piloto no aeroclube E vai começar a trabalhar como piloto E com esse salário aí sim você faz a faculdade Ou seja, seu objetivo primário que é trabalhar como piloto já foi atingido Agora vamos para a situação 2 Você tem um bom emprego e etc E a sua família te ajuda te apoiando na sua formação Nesse caso você pode sim começar pela faculdade Vendo que assim você vai ter um curso teórico possivelmente mais completo E com esse seu poder financeiro você não vai correr o risco de ficar sem dinheiro para as horas de voo Situação 3 Dinheiro pra você não é problema Você tem um bom emprego, você economizou desde sempre Sua família te ajuda e etc Nessa situação você faz as duas coisas ao mesmo tempo Você se matricula na faculdade e já começa as aulas E ao mesmo tempo você vai fazendo o teórico no aeroclube e já em seguida as horas de voo Ou seja, enquanto por um lado você já está voando e fazendo as suas aulas de voo Por outro lado você também já está se formando na sua faculdade E nesse caso se você obviamente tiver tempo para isso Isso é super vantajoso Porque nesse caso você economiza tempo de formação Porque no final das contas você vai se formar na faculdade no aeroclube quase ao mesmo tempo Ou seja, você vai acabar esse seu período de formação já com os dois cursos na sua ficha E assim arranjar seu primeiro cargo na aviação não vai ser problema E esse fator que eu citei, o tempo de formação também é um fator importante Porque se você for fazer as duas coisas separadas Você tem que levar em conta que a formação no aeroclube é mais rápida Mas a formação da faculdade é um fator teórico mais completa Mas a faculdade também é mais cara Então amigo, você viu que no final das contas tudo depende da sua conta bancária Então agora que você já viu como você pode começar, vamos adiante Você fez a sua prova da NAF, conseguiu seu certificado de conhecimento teórico Então agora você vai começar suas aulas de voo, certo? Errado Para você poder começar suas aulas de voo, você vai precisar de mais um documento Me responde o seguinte Quem é que me garante que você não vai desmaiar lá em cima Ou não vai entrar em pânico quando vem um bando de pássaros na frente do seu avião? Hein? Essa garantia se chama CCF É o Certificado de Capacidade Física Que é simplesmente um exame médico que afirma que você está apto a voar E ele, assim como o CCT, no caso dos pilotos privados, também tem validade de 2 anos No caso do piloto privado, você tem duas opções para conseguir o seu CCF Você pode tirar ele em algum hospital da aeronáutica Ou você pode tirar ele em alguma clínica credenciada pela NAC Mas qual escolher? O que vai influenciar nessa sua decisão é um fator chamado plano de saúde Pelo seguinte, no caso do hospital da aeronáutica, você faz todos os exames no próprio hospital Durante 2 dias E se aprovado, você sai de lá com seu CCF no final do segundo dia Aí no caso da clínica credenciada, funciona da seguinte maneira Você faz a maioria dos exames por sua conta Ou seja, você pega a sua lista de exames, leva lá no seu plano de saúde E faz os exames no hospital do seu plano Aí você pega esses exames que você fez no seu plano de saúde E leva os exames até a clínica E lá você ainda faz alguns poucos exames Mas o principal diferencial é que na clínica você sai com o seu CCF Depois de algumas horas, no mesmo dia Então se você tem plano de saúde, seria melhor você tirar o seu CCF através da clínica Porque você vai lá, faz todos os seus exames no seu plano Leva os resultados na clínica E se aprovado, você sai com o seu CCF depois de algumas horas Ou seja, é mais prático, rápido e sem complicação Mas agora se você não tem plano de saúde Ou se o seu plano não cobre todos os exames que você precisa fazer Aí fica mais fácil você tirar o seu CCF no hospital da aeronáutica da sua localidade Porque sem plano de saúde, ficaria muito mais caro você pagar todos esses exames Que você precisa levar até a clínica E tanto na clínica quanto no hospital da aeronáutica O preço para retirar o CCF vai ser o mesmo Então a única coisa que vai mudar a sua linha de destino Vai ser o seu plano de saúde Mas que problemas de saúde pode reprovar no CCF? Depois dos exames que eu vou ter que fazer para conseguir o CCF Eu deixei a lista de ambos aí na descrição do vídeo logo abaixo Mas basicamente uma frase sobre reprovação no CCF Que vale para quase todos os problemas é Esse problema que talvez possa te reprovar no CCF pode ser corrigido ou tratado? Como por exemplo, problemas oftalmológicos sendo corrigidos com óculos? Se a resposta for sim, então tudo ok Então munido do seu CCT e do seu CCF Mais alguns documentos comuns como RG, título de eleitor, etc Você está apto a começar o curso prático As aulas de voo Mas com que idade você pode começar as aulas de voo? Então nas suas aulas de voo existe um marco que é o voo solo Para fazer esse voo solo, que como o próprio nome diz, é um voo sozinho, sem instrutor Você tem que ter 18 anos Mas o mínimo para começar a formação é 17 anos Ou seja, ainda com 17 anos você pode fazer o curso teórico, fazer a prova da NAC e começar as aulas de voo Mas lembrando que para começar a voar com 17 anos, você tem que ter um documento reconhecido e cartório onde os seus pais te autorizam a começar as aulas de voo com 17 anos Então você vai poder fazer umas 15 ou 20 aulas ainda com 17 anos Mas quando chegar a hora do voo solo, que fica bem no meio do curso prático, se você não tiver 18 anos, você vai ter que ficar contando os dias no calendário Então amigo, aí ao longo dos meses você vai fazendo aí as suas aulas de voo Mas para você ser checado como piloto privado, você tem que ter no mínimo 35 ou 40 horas de voo, dependendo do Euroclube Pergunta, existe algum prazo limite para fazer todas as horas de voo? Então, existe e não existe Pelo seguinte, a sua prova teórica, a prova que você fez lá na NAC tem a validade de 2 anos, certo? Então é altamente recomendável que você faça todas as suas horas de voo dentro desses 2 anos Porque se passar de 2 anos, a sua prova teórica vai vencer E para continuar voando, você vai ter que fazer novamente essa prova Só que fazer essa prova mais uma vez, depois de 2 anos do fim do seu curso teórico Algo me diz que possivelmente você vai esquecer alguma coisa Então o limite que existe e não existe é... 2 anos Outra dúvida que o pessoal tem Ah, o meu Euroclube tem vários modelos de aviões, qual deles eu devo escolher para voar? Qual é o mais fácil de pilotar? Amigo, esqueça qual é o mais fácil Você tem que pensar em dois fatores quando você vai escolher o seu modelo de avião Preço e disponibilidade Por exemplo, supomos que o seu Euroclube tenha um avião Paulistinha E a hora de voo dele vai ser 200 reais, por exemplo E o Euroclube também tem 10 aeronaves Cessna Cada hora de voo delas custa 300 reais, por exemplo Nesse exemplo, o Paulistinha é mais barato? É, mas só tem um avião Ou seja, vai ser muito difícil você arranjar vaga para voar nele Ou então você iria demorar muito mais tempo para acabar o seu curso de piloto privado E talvez isso poderia exceder os dois anos Então esqueça se o avião é fácil ou difícil de pilotar Se o avião é novo ou velho Pense apenas nesses dois fatores, preço e disponibilidade Mas como funciona o pagamento das aulas de voo? Cada hora de voo nos aviões de instrução de piloto privado custa mais ou menos entre 200 e 350 reais O preço varia dependendo do modelo do avião Mas essa hora é o preço da hora cheia, ou seja, 60 minutos Então se a sua aula de voo durar 50 minutos vai sair mais barato E se ela durar 1 hora e 10 vai sair mais caro E esse valor da hora de voo, obviamente, você paga no final da aula E quem define a frequência das suas aulas de voo é você Você pode voar 3 vezes por semana ou apenas uma vez por mês Mas sempre lembrando daquele limite de 2 anos Alguns aeroclubes ainda oferecem pacotes de horas Por exemplo, um certo avião tem hora de voo a 300 reais Aí se você comprar um pacote de horas de 10 horas e pagar à vista Cada hora de voo sai a 290 Então, quanto aos voos em si, inicialmente cada aula de voo vai durar mais ou menos 1 hora Já pra você se acostumando com o ambiente do voo e etc Aí conforme as aulas forem passando, os voos vão durando entre 1 e 2 horas Até que no final desse treinamento você vai fazer as aulas de navegação Que são voos que duram mais ou menos 3 horas Aí uma dica importante pra você economizar é o seguinte Durante as aulas de voo de piloto privado, não queira esticar o voo Se o seu instrutor vai te ensinar tudo o que ele tem que ensinar naquele voo em 1 hora e 20 por exemplo Não queira esticar esse voo para 1 hora e 40 Deixe pra fazer esses voos longos quando você estiver no outro curso de piloto comercial No curso prático de piloto privado, voe apenas o que você precisa Aí senhores, depois que vocês voarem essas 35 ou 40 horas Vocês vão fazer o seu teste final O voo de cheque Esse voo é basicamente igual a qualquer outra aula de voo que você já teve Mas dessa vez você vai voar com o profissional checador da ANAC Então nesse voo você vai fazer as coisas mais importantes que você aprendeu durante todas as aulas de voo E o checador vai ficar durante todo o voo vendo se você está fazendo tudo certo Esse vai ser o seu teste final do curso de piloto privado Aí passando no voo de cheque você finalmente vai conquistar o seu CHT O Certificado de Habilitação Técnica Aí a junção desses documentos, o CCT, o CCF e o CHT É o que prova que agora você chegou ao fim do primeiro curso E agora é o piloto privado formado Aí agora você se pergunta Ah, então agora que eu sou piloto privado eu já posso ir atrás do meu primeiro emprego como piloto, né? Não A licença de piloto privado é como se fosse a sua habilitação de motorista de carro Você pode apenas dirigir o seu carro, a sua família e amigos Agora se você quiser trabalhar na aviação você tem que tirar a sua segunda licença A de piloto comercial O processo é parecido com a do piloto privado Mas pra ser piloto comercial você vai precisar de no mínimo 150 horas de voo E pra ser piloto de linha aérea você vai precisar de mais cursos, de mais horas de voo e etc Mas amigo, vou falar aqui uma frase que eu escutei quando eu estava começando o curso de piloto privado E realmente é uma frase muito útil Nunca tente dar um passo maior que a perna É claro que você tem que ter uma noção da formação como um todo Piloto privado, comercial, linha aérea, etc Mas antes de se preocupar com tudo isso Se foque primeiramente na formação de piloto privado Durante o próprio curso de piloto privado Você vai tomando conhecimento de como vão ser os próximos cursos Como o de piloto comercial Mas não perca o seu foco Então se concentre no seu objetivo primário Piloto privado Então senhores vamos fazer assim Além desse vídeo eu vou fazer uma postagem no site Com outras informações como por exemplo o que pode te reprovar no CCR Então se você tiver alguma dúvida sobre o que eu falei aqui no vídeo Deixem suas dúvidas aí na área dos comentários Mas eu não vou responder nos comentários Eu vou colocar a resposta lá na postagem do site Eu vou editando e colocando mais respostas e mais informações Assim o pessoal vai poder ler tudo num lugar só Senhores um dia vocês vão olhar pra trás E vão perceber que agora vocês estão formados como pilotos privados Quando você for um piloto privado formado Você vai sim ser mais experiente do que alguns outros que estão começando o curso Mas não se esqueça de onde você veio Não se esqueça que um dia você também não sabia nada sobre aviação Então não use a sua experiência para se gabar ou algo do tipo Use a sua experiência para dar um apoio e acima de tudo um exemplo aos novos futuros aviadores Porque pilotos comerciais, pilotos de linha aérea, pilotos agrícolas etc Se formam e se aposentam todos os dias Mas quem tem o maior contato com os futuros aviadores Quem mostra o caminho para os futuros pilotos Quem constrói o ambiente da aviação de base É você, piloto privado Mas então senhores, caso vocês queiram usar como referência ou etc Eu vou dar o exemplo da minha formação de piloto privado Eu no meu caso decidi não começar pela faculdade Justamente pela falta de tempo Então inicialmente eu pensava em estudar sozinho em casa Já que eu não morava perto do aeroclube Então eu fui lá com 16 anos, comprei os meus livros numa loja lá em São Paulo Aí fui lendo os capítulos etc Estudando durante esse tempo Mas no fim das contas eu não quis arriscar Então quando eu completei 17 anos Eu fui lá e me matriculei no curso teórico de piloto privado E pelo fato de eu já ter lido cada livro umas duas ou três vezes Eu já não extraiei tanta matéria Então para você ter um aproveitamento melhor da matéria Eu digo Compre os livros antes Assim você já vai lendo e se familiarizando com a matéria E como eu já disse em outros vídeos A minha sala de piloto privado que começou com 40, 50 alunos Acabou com menos da metade Mas eu fui até o final do curso e felizmente fui aprovado Sobre o CCF eu fiz o meu através de uma clínica credenciada Eu fiz o meu no meio do curso teórico E felizmente não tive nenhum problema Aí umas duas semanas depois do fim do curso teórico Eu fui lá em Congonhas fazer a minha prova da NAC E felizmente passei de primeiro Mas sempre lembrando do princípio roleta russa Então não basta só estudar Tem que ter sorte E essa é uma outra dica importante Não deixe passar muito tempo Entre o fim do curso teórico E o dia em que você vai fazer a prova Porque ao longo do tempo Mesmo sem você perceber Você vai esquecendo a matéria Aí ainda com 17 anos Eu comecei o meu curso prático Se não me engano eu fiz umas 20 horas de voo Ainda com 17 anos Aí chegou o dia do meu voo solo Eu ainda tinha 17 anos Então eu tive que ficar dois meses sem voar Esperando completar 18 anos E ao todo eu fiz o meu curso prático Em mais ou menos um ano e meio Eu fiz as minhas aulas de voo No Paipe Xeroqui Cada hora dele custava 300 reais Nesse um ano e meio de aulas Eu voei em 5 Xeroquis diferentes Mas obviamente do mesmo modelo E nesse período Eu também tive aulas com 13 invas diferentes E ao final de tudo isso Eu fiz o meu voo de cheque Pra Atibaia E felizmente fui aprovado E juntando todos os cursos Exames, voos, etc Eu gastei 14 mil reais Na minha formação de piloto privado Dava pra ter comprado muito videogame com isso Sobre faculdade Eu pretendo fazer sim Só não fiz até agora justamente por falta de tempo Mas sem dúvida Ela é um ótimo diferencial na ficha profissional Amigo Uma coisa que não vai faltar Durante o período da sua formação É pessoas falando que você não vai conseguir chegar até o final Algumas falam que você não tem o perfil Outras falam que o dinheiro vai acabar Outras falam que é difícil demais E etc No meu caso, por exemplo Eu não fui o aluno mais esperto da minha sala de piloto privado Eu não sou de uma família rica Eu não moro perto do aeroclube É quase duas horas de viagem até chegar lá Isso sem contar os 50 reais de passagem por dia Mas esse era o meu objetivo desde quando eu tinha 13 anos Então eu corri atrás Eu pesquisei o que era preciso para se formar Então com 17 anos eu comecei a minha formação Eu estudei Eu gastei Eu me cansei Eu me dediquei Mas depois de tudo isso eu posso dizer com todo orgulho que eu consegui dar o primeiro passo E hoje com 18 anos eu sou finalmente um piloto privado de avião Eu vou fazer um piloto privado de avião E se eu conseguir, você também consegue.